Olá pessoal, estamos de volta aqui com um novo vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que eu estou dando mais um andamentozinho aqui na casinha aí eu peguei de cedinha aqui trabalhando, nem gravei logo cedo, mas eu vou mostrar a vocês o resultado do que eu fiz hoje aqui, eu estava aqui trabalhando fazendo um sisteio, eu quero agradecer a todos aí que sempre fica na expectativa quando chega um vídeo aí né vocês deixem aquele joinha para a gente continuar aí, nós estamos postando poucos vídeos, mas vamos ver se a gente melhora, gravar mais né pois é isso, eu vou mostrar para vocês e desde já agradecendo a todos vocês que são inscritos aí no canal e que acompanham a gente nós estamos por aqui na luta, estou meio gripado ainda, mas é assim mesmo luta após dia que diz a história, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês olha aqui pessoal, aqui está o esteio do espigão, esse aqui, ele ficou baixo assim, você vê o terrental está aqui tem uma subidazinha, aí esse esteio ficou mais baixo um pouco, assim não é mais baixo, ficou mesmo, só por causa do terreno ali ó, caiu um buraco, depois vou cavar o chão para ficar rento e lá o final, e quando eu tirei o nível para fazer o piso já aqui lá, vocês podem ver, a pessoa pensa que ficou maior, mas não é, porque está baixo né, no caso ficou maior porque estava baixo, mas é um nível só eles aqui, aqui também tem um estruma aqui ó, que eu comprei para colocar na roça, aqui eu vou ajeitando as coisas, graças a Deus está dando tudo certo a gente vai comprando um estruma, uma coisa ou outra, isso aqui é esteco de gado, espalhar aqui na roça para dar bons frutos né aqui a terra tem que estar bem cultivada e bem adubada, aqui eu existia, consegui fazer hoje sete esteios é a base que eu vou fazer, só esses aqui, só vou fazer esse ao peino da frente e aquele depois com o tempo eu faço o de baixo, antes do inverno, dando tudo certo, antes do inverno eu faço o de baixo acho que é o da chuva né, que derra mais chuva, e vou continuando aqui, a tia já está aqui, já gostei usada já, um presente que eu ganhei, fiquei muito satisfeito, aí vou colocar aqui nos ao peino da casinha né mostrando a vocês aqui ó, o barreiro também, falta cimentar, falta fazer o piso dele, que logo logo chegar o dia da os tempos da plantação, aí tem que esse barreiro tá funcionando, no caso para encher de água e botar na gravidade para a água descer para a roça né, aqui ó, vocês podem ver aí ó, eles estão assim ó, alinhadosinho ó, dá para ver aí que estão alinhados ó, aí no reboco alguma diferença assim aqui, tiver alinhado até para o cima ó, alguma diferença que tiver no reboco eu saio tirando, aí fica fácil demais, vou mostrar para vocês meu pé de joar, que aqui o pé de joar é a beleza do sítio, que nem diz a história, tá aqui o pé de joar, folhadozinho, e eu tenho muito cuidado aqui, sempre a gente ir lá aqui ao redor, aqui agora bota a moto aqui debaixo da sombra, aí eu sempre tiro esses galhinho novo que vai nascer assim ó, só eu tirando que é para ele não nascer aqui, é para nascer só em cima, ficar as folhas né, ali está o barreiro, dá ali para cá onde vai vir água para o outro poço, dá para vocês verem aí ó, lá embaixo da cachoeira tem gente lá, e aqui é uma região muito bonita, muito bonita e muito privilegiada de água, aqui tem muita água, graças a Deus, o tempo está quente mas, vocês vejam que o mundo chega é verde aqui para baixo ó, irrigação do pessoal aí, tem uma barragem ali grande, e é uma maravilha, aqui agora esse alpendo aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, esse alpendo aqui vai ficar mais estreito, esse alpendo de manhã de qualquer maneira a gente não fica nele, agora a tarde é que fica uma sombra boa da casa aqui, aqui aí eu vou deixar ele mais estreito um pouquinho, aqui os de lá, os de lá e malégua, aqui nesse recanto eu vou fazer um quartinho também aqui, para botar as ferramentas, para a casa ficar livre sem nada de ferramenta lá, é isso e depois eu mostro mais para vocês aqui, aí ó, deu uma chapiscadazinha, não existe aí também, a telha eu estou com vontade de lavar, para ficar nova, fica nova, lavando fica nova, boa, boa já é né, no caso ela fica limpinha, olha é isso aí, pessoal eu estou de volta aqui com o vídeo para vocês, e aqui eu vou mostrar para vocês, eu fiz os esteios, e acabei esquecendo de dizer a vocês, que é a forma mais econômica de fazer esteios de países que eu fiz aí, e eles ficam bacana, fica bom mesmo, não fica tão estreitinho, fininho, esteio, pequeno, fino, mas eles ficam bons, fica meio quadrado, mas fica bacana, fica forte de jogo, não existe aí no caso, reforçado né, olha que tem pedra de maracujá aqui, o boteu do corte, a gente paga, ó, já encheu, vocês podem ver, como é que ela chega, ó, também está aqui, senão a gente não vai matar o bichinho, olha como é que ela chega, ó, o corte está rodando bem devagar, olha, está vendo aí, eu botei até para aguar essas gramas aqui, deixa aí nas gramas, eu vim para cá amanhã tarde, aí ele já tem molhado um bocado aqui descendo, né, a grama não se importa não, já o pé de maracujá, eu não sei se ele vai aguentar essa pressão dessa água quente, ó, assim, eu estava dizendo a vocês aqui, ó, quantos tijolos eu gastei nesse ester aqui, ó, vamos botar aqui, ó, uma fiada, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vinte e oito com aquela de os bandinhas lá em cima, vinte e nove tijolos, no caso, vamos botar trinta tijolos, a setenta e cinco, dez de as sete e cinquenta, quinze, vinte e dois e cinquenta, vinte e dois e cinquenta, aí tem o ferro, que o ferro aqui deu pra, deu pra quatro e seis, e foi sessenta, no caso foi quinze reais de ferro, né, vinte e dois e cinquenta com umas quinze, já dá, vinte com quinze, trinta e cinco, trinta e sete e cinquenta, aqui é os cimentos quarenta, quarenta e poucos reais, um estei desse aqui, o cimento foi um saco pra tudinho, não gastou nenhum saco, não gastou todo não, mas a gente bota, porque vai revocar ainda, né, gasta mais de um saco ainda, ele vai ficar por uns, no máximo cinquenta reais, um estei desse, quer dizer, se a pessoa construir, se for pra pagar, pra revocar e tudo, aí gasta mais, mas aí é barato, não é caro não, porque só um metro de estei, deve ser uns trinta reais ou mais, o estei desse aí, de três metros, vai pra quase cem reais, noventa reais, se for trinta, aí é assim, aqui ficou bacana, graças a Deus, tudo bem, tô bem satisfeito com o resultado aqui dos esteis, aguei eles também, e eu trouxe uns barros d'água, joguei neles de cima pra baixo, você pode ver que ele tá todo molhado, aqui o tijolo, mohei tudo aqui, que é pra ele, pra ele ficar bem, ficar bem firme, né, quando ele seca aqui, como o ferro tá no meio colado na massa, o ferro não anda, aí ele balança muito ainda, mas, ele não chega a cair não, porque depois que ele seca mesmo, lá pra amanhã, já estão mais secos um pouco, né, se eu não encostando neles, ele não cai de jeito nenhum, pois é isso aí, gente, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês quiserem fazer desse, aí compensa, porque aí é barato, não é caro pra rebocar também, não é tão demorado, ele é meio ligeiro, resta que a pessoa não precise fazer, é porque ele que nem o reboco, com régua, né, eu sempre compro uma ripa certinha, e eu coloco quatro ripas, já reboco dois lados, de uma vez só, encho, né, encho de sarrafeio, e desempolo, pronto, aí fica fácil, aí num dia você faz um bocado, um, eu acho que num dia dá pra fazer bastante este aí, sendo assim com régua, né, se fosse, principalmente se for oito ripas, que toda vez saiu, né, aí o pedreiro não se baia, vou estar esperando enxugar, essas coisas se baia, mas se não aí, eu não me giro, pois é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo aí, se vocês quiserem fazer, eu desistir, compensa, é bom, eu procurei o mais barato que teve pra eu fazer, e o que eu achei foi esse, eu me agradeço de fazer assim mesmo, comprei os dinheiros, foi barato também, caixão de duzentos desses aí, comprei duzentos, ainda sobrou dinheiro lá, não tem dinheiro sobrou na linha, pois é isso, um abraço a todos vocês, compartilhe o vídeo aí, espero que vocês gostem, e até o próximo vídeo, Deus quiser, eita, quase caiu,